Bom, vamos continuar? Então agora o temido R do francês. Então eu peguei realmente os sons mais difíceis da língua francesa. Os sons nasais e o tal do R, que todo mundo trava. Quem aqui tem medo do R, manda aqui. Eu tenho medo do R. Socorro, R. Manda alguma coisa pra eu saber que vocês têm medo. Bom, maravilha. Então agora, antes de eu passar pra isso, deixa eu falar sobre a diferença entre as palavras batata quente sorriso amarelo então a primeira significa esperar significa atingir ou alcançar. Como que você pode lembrar disso? Fazendo alguma referência. Por exemplo, se eu faço o sorriso amarelo, é como se eu tentasse alcançar pros lados alguma coisa. atendre, atendre, é mais parado aqui no mesmo lugar. Atendre, 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 atendre. E aí depois ali, quem foi a pessoa que colocou? Esqueci o nome. Neto, Neto Tomás, falou ainda da palavra etendre, etendre. Que aí começa com e e tem o som do sorriso amarelo novamente. Etendre, que significa desligar ou apagar. D'acord? Mais uma coisa, Neto, tem outra palavra que é entendre. 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 Duas vezes o som da batata quente. E aí essa palavra seria escutar. Então é importante vocês perceberem que às vezes é um micro detalhe que muda o sentido totalmente. Atendre ou atendre? Atendre, atendre. Então quando vocês estão treinando fazer esses sons de forma diferente, vocês vão começar a perceber cada vez mais a diferença na escuta de vocês. E isso é fundamental para que vocês consigam se comunicar melhor. D'acord? Super! Agora o temido som do R. A gente tem uns minutinhos finais para fazer o som do R e depois eu posso fazer... Vocês podem me fazer perguntas. Olha só, Andréa Seller falou, eu tinha medo do R. Mas recebi um tratamento, eu vi que eles há. Maravilha, Andréa, fico muito feliz. Então, minha gente, o R do francês. A primeira coisa é que vocês precisam parar de ficar com medo do R. Enquanto vocês ficarem falando que vocês têm medo, que é difícil, que vocês não conseguem, que vocês não vão conseguir. Parece coisa de coach, mas é real. Quanto mais a gente foca no problema, por exemplo, ah, eu não consigo fazer o R, menos você vai conseguir se predispor a tentar. Então isso é a primeira coisa que você precisa saber. Agora eu quero que todo mundo brinque de ser carioca. Então eu queria que vocês falassem a palavra carioca, com sotaque carioca. Eu nem sei se é assim, mas vamos exagerar? Vamos puxar bem exagerado. O que a gente vai fazer? Todos os R's que a gente for falar, eu vou falar, vocês vão repetir. Eu falo, vocês repetem, tá? E todos os R's eu vou fazer eles bem arranhados. E você vai imaginar que você é carioca e que você vai brincar de fazer isso. Não é para nenhum carioca me levar a mal. Ao contrário, quem é carioca vai ter vantagem nessa história. Então vamos lá. Carioca. Carioca. Eu sou carioca. Tá? Depois, é... Ah, uma palavra fácil. Rato. Rato. Só que dá uma arranhada a mais no rato. 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 Depois, prato. Prato. Aqui o carioca não falaria o R assim, mas eu estou convidando vocês a fazerem isso. Se você preferir, pode pensar que você virou o Jacquin do Masterchef. Aquele chefe francês que tem um sotacão. Então você pode falar prato. Prato. Mermo. Olha lá. A Bel Beatriz falou. Eu sou carioca mermo. Mermo. Tá? Então, esse R que vocês estão brincando de fazer, espero que vocês estejam brincando de fazer, brincando de fazer, toda vez que aparecer o R, você vai incorporar, vai baixar em você o carioca e exagerar no R, tá? Então é um carioca errado porque ele faz esse R em tudo quanto é lugar. Em português, a gente tem dois R diferentes. A gente tem o R mais arranhado, que em alguns lugares, na verdade, ele não é arranhado, mas ele fica R, R, né? Parecido com o inglês, no interior de São Paulo, por exemplo. E a gente tem o R de prato. Prato, né? E em francês é só R, R. Então fica R, rato, rato. Então um ótimo exercício pra vocês é vocês pegarem todas as palavras que vocês quiserem em português, isso é pra exercício, e falar essas palavras. Que tem R em português, como se vocês tivessem sotaque francês ou um sotaque exagerado carioca. Então, eu vou ler aqui algumas coisas que vocês estão falando, só pra vocês verem como vocês podem treinar. Por exemplo, a Fabi Rosa falou, também morro na Bélgica e o R é difícil pra mim. Então eu só tô brincando com vocês, pra vocês pegarem esses R's e fazerem esse exercício. Quem aí se arrisca a fazer isso? Fazer isso. Quem aí se arrisca a fazer isso? É uma brincadeira, tá? Que vocês precisam começar a colocar em prática, porque essa brincadeira, ela prepara vocês pra na hora H, que vocês tiverem que falar francês mesmo, vocês não vão sofrer. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha lá, galera. Misericórdia no R. Tô falando aqui só, eu acho que eu devo estar chegando bem atrasada aí, então os comentários estão atrasados pra mim. Assim que acabar a quarentena, eu irei começar as aulas de francês na Faculté Sorbonne, e lá eu irei falar com os brasileiros do seu canal. Merci. Então, olha lá, Juan, também tô brincando com você. Acho mais fácil em francês o prato do que rato, do que o rato. O R do começo é mais difícil, vou tentar falar com sotaque. Pensa nisso, Natália. Falar com sotaque. Prendre. O que acontece, a dificuldade, é quando tem uma outra consoante junto, tá? Normalmente, quando a palavra começa com R, tipo, au revoir, au revoir, as pessoas não têm tanta dificuldade. Mas, quando tem uma consoante mais um R, as pessoas travam. Então, como que vocês vão melhorar isso? Vocês vão separar as duas consoantes, só pra gente treinar. Então, por exemplo, na palavra prendre, que significa pegar, prendre, você vai separar o P do R, e você vai fazer assim, ó, p-rondre, 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 tá? Vai fazendo isso, e aos poucos você vai acelerando. Quando você for acelerando, você consegue juntar essas coisas, e você vai ver que vai sair com muito mais naturalidade. Vamos brincar também de três tigres tristes? É a mesma coisa, só que em francês. Então, vai ficar, em francês não, com sotaque, tá? Eu tô falando pra vocês pegarem essas frases em português mesmo, pra não dar pau em outras pronúncias que vocês possam ter dificuldade. Então, esse é um primeiro passo do nosso exercício. Três tigres tristes, só falar essas três palavras, vocês vão falar com o sotaque do francês. Então, fica três tigres tristes. Três tigres tristes. Três tigres tigres tristes. Pra mim é difícil falar em francês, mas é esse exercício aí que vocês vão fazer. D'acord? Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do Aveca Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê partiu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.